Olá, meu nome é Everton Fadoni, sou médico veterinário e no vídeo de hoje quero dar dicas valiosas de como cuidar do seu pet durante o verão. Fique atento! Como eu sei que você vai gostar do tema, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, nos ajude a manter o nosso canal sempre vivo e sempre levando dicas importantes e valiosas para você e o seu pet. Dica número 1, evite passeios em horários muito quentes do dia. Quais são os melhores horários para que você leve o seu cão para passear durante o verão? Até as 10 da manhã e após as 16 horas. Esses são os melhores horários para evitar uma insolação, para evitar que o seu animal fique muito ofegante. Utilize desses horários que eu tenho certeza que o passeio será muito prazeroso para o seu pet. Dica número 2, ofereça sempre água fresca, de preferência numa temperatura um pouquinho mais fria, naqueles dias mais quentes, não se esqueça de levar a água durante os passeios. O alimento também deve ser sempre muito fresco, evite deixar alimento na vasilha por muito tempo, porque pode dar insetos, formiga, entre outras coisas. Mas a água é muito importante e não se esqueça, sempre água filtrada, água mineral, ofereça sempre uma água de qualidade para o seu pet. Dica número 3, sempre escolha locais para que o seu animal fique em casa que sejam mais frescos. Locais onde tem um piso mais frio. Os animais, eles não transpiram, os cães principalmente, eles não transpiram. A forma como eles fazem para trocar calor com o ambiente é deitando em locais mais frios, principalmente naquelas regiões onde tem menos pelo, a barriguinha, a região da virilha. Deixe sempre o seu animal em locais com sombra, locais frescos, onde ele possa ficar de uma forma bem tranquila. Sendo assim, você estará ajudando muito. Não fique preocupado quando ele ficar com a língua para fora. Quando o animal fica com a língua para fora, ele simplesmente está fazendo isso para trocar calor. Por isso que os animais, a maioria dos cães, respiram com a língua para fora. Então fique atento em relação ao local onde você deixa o seu animal. Dica número 4, muitos proprietários me questionam se durante o verão a tosa em cães peludos pode auxiliar o animal a amenizar o calor. E eu digo que sim, a tosa ajuda bastante você tirar aquele excesso de pelo dos animais nessa época do verão. Vai ajudar bastante esse animal a ficar mais fresquinho, entra mais vento na pele do animal, ele consegue deitar e se refrescar. Então a tosa é muito bem-vinda. Procure locais especializados que possam fazer uma tosa bacana no seu animal para que não perca tanto as características, mas que ele fique sim em uma situação bem melhor, bem mais aconchegante para ele nessa época do ano. Dica número 5, sempre mantenha o seu animal protegido contra ectoparasitas. É justamente nessa época do ano que a proliferação de pulgas e carrapatos acontece de uma forma bem mais ampla. Então procure o seu médico veterinário para que ele indique a você o melhor medicamento, as melhores proteções. O ideal é que você proteja o ano todo, mas principalmente no verão. Não se esqueça de proteger o seu animal e manter sempre as vacinas em dia. Dica de número 6, se você for passear com o seu animal em dias ensolarados, Como eu já disse, evite os horários de pico de sol. Mas mesmo assim, alguns animais apresentam a pele mais clara, às vezes o focinho do animal é mais claro. Isso pode causar inúmeros problemas, como o câncer de pele, que é tão conhecido em nós seres humanos. E os animais também podem ter câncer de pele. Então proteja o seu animal, existem protetores solares específicos para cães, Existem roupinhas com fator de proteção solar. E mesmo que alguns proprietários não gostem, existem botinhas que você protege. Coxinha, a sola do pé do seu animal. Evite andar com o seu animal no asfalto, em locais quentes. Procure sempre bosques, parques. Isso pode amenizar bastante o efeito de insolação, hipertermia e gerar problemas maiores. E como dica final, se mesmo tomando todos os cuidados, você perceber o seu animal ofegante, com a respiração acelerada, com os batimentos cardíacos acelerados, às vezes até tendo desmaios, convulsões, ou até queimaduras na pele, não hesite em procurar um médico veterinário para que ele possa avaliar esse animal, para que ele possa tomar todas as precauções. O que você pode fazer até a chegada ao veterinário é resfriar o corpo desse animal. Resfrio com água fria ou com panos com água molhada, para que a temperatura desse animal vá abaixando, e até que você possa buscar o atendimento veterinário e o seu animal possa receber todos os cuidados que ele necessita. E evite banhos de piscina. A água da piscina é prejudicial à pele do animal. Então, se você for usar água, use água que não seja da piscina. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado de mais um tema. Se ficou alguma dúvida, como sempre, deixe nos comentários. Terei um prazer de respondê-lo. Curta o verão, curta o seu pet, com saúde, utilizando as nossas dicas. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.